Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós hoje vamos para mais uma aula. E antes da gente começar, né? Para começar, na verdade, nossa aula, a gente vai fazer a leitura desse livro. Olha, Felicidade Bicicleta. Olha só. E aí, lembrando da aula anterior, olha só, a autora, o ilustrador, ele usou mais de uma ponte, né? Para escrever a frase do livro. Então, aqui, Felicidade, ele usou um tipo de letra e, na bicicleta, ele usou outro tipo. Olha só. Então, esse livro aqui é um livro da Emília Nunes. Ela já trouxe aqui alguns livros dela. Ela é uma autora, né? Ela é uma escritora baiana. Ela mora lá em Salvador. E ela é uma mamãe que fez esses livros aqui, ó, para ela contar histórias para os filhos dela, né? E aí, hoje em dia, essas histórias aí chegam até várias crianças, né? Para várias crianças, não apenas para os filhos dela. Então, vamos lá? Felicidade Bicicleta de Emília Nunes. Olha só. Vamos lá. Parte 1. Olha só. Olá! Meu nome é Hiroshi e vou lhes contar uma história. A felicidade era uma vez a felicidade, mas ela tinha outro nome. Eu sonhava com a felicidade, até que ela apareceu com um laço de fita. A felicidade tinha duas rodinhas e eu me equilibrava para andar sozinha. Às vezes, eu caía, mas tudo bem. Levantava e ela sempre me levava mais longe. A felicidade era linda e magrela. Com ela, eu fazia cada vez mais amigos. E íamos juntos, livres, sentindo o vento no rosto. A felicidade era linda e magrela. Com ela, eu fazia cada vez mais amigos. Com a felicidade, eu subia a ladeira bem devagarzinho e via a paisagem bonita lá do alto. Depois, descia assim as mãos. Que aventura! O tempo passou e eu cresci. Viajei, estudei, conheci pessoas e lugares. Aprendi muitas formas de ser feliz. Mas nunca esqueci da mais genuína felicidade da minha infância. Até que ela me reencontrou. Olha ele aqui, olha. Já está grande. Agora a gente vai para a parte 2. Olá, meu nome é Yumi e vou lhes contar uma história. Este é meu pai, Hiroshi. E esta é sua bicicleta. Esta sou eu e esta é a minha bicicleta. Olha o papai aqui dela. Papai Yumi. Nós pedalamos juntos. Ele sorri como uma criança. Eu gosto de ver meu pai sorrindo. Sorrindo. Sem as mãos, que aventura! Meu pai é muito corajoso e ele consegue andar bem rápido. Quando eu caio, ele me ajuda a levantar. E começo tudo de novo. O tempo passa, mas a gente nunca esquece. Como andar de bicicleta. O vento no rosto, o sorriso no rosto. A bicicleta nos ensina como é fácil ser feliz. E a gente nunca mais se esquece. Olha só a autora. Aqui ela. Aqui ela. Enfim. Gostaram desse livro? Felicidade de bicicleta? E aí, você também costuma andar de bicicleta. Já andou. Tem vontade de andar. Dizem, né? Dizem aí os mais antigos. Que andar de bicicleta a gente nunca esquece. Se aprendeu a andar uma vez. Vai sempre saber andar de bicicleta. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então a gente já fez a nossa leitura de leite, né? E a prova vai ler para vocês o tema da nossa aula. Nós vamos falar sobre a frente, né? Frente e atrás, tá bom? Aulas de ciências humanas. E aí a gente vai, nessa aula, vocês vão se localizar junto com a prova, tá bom? Então aqui a Pró, né? Quer fazer essa primeira pergunta para vocês. Nessa corrida aí, na opinião de vocês, quem é que chegará primeiro? E aí? Será que é a menina ou o menino? Para vocês, quem é que está na frente? O menino, né? A gente está tendo a impressão de que a menina está correndo atrás do menino. Então ele está na frente e ela está atrás. Ok. Aí agora, na sua casa, o que é que está na sua frente? Fale aí. O que é que está na sua frente? A televisão, a mesa, né? Pode ser que tenha uma parede, né? Aqui na frente da Pró tem várias coisas. Tem um equipamento, tem a câmera, tem a luz, tem a mesa, o computador, né? O álcool em gel. E atrás de você? O que é que tem atrás de você? Posso ser que tenha um encosto da cadeira, né? Uma parede, uma cama. O que é que tem aí mais atrás de você? Joia. Então esse conhecimento, né? Da frente, o que está na nossa frente? O que é que está atrás da gente? É importante para a gente aprender a se localizar, né? Para a gente aprender a se orientar no espaço, né? E o espaço não é o espaço lá que está o sol, a lua, as estrelas, não. Tudo que está aqui, ó, perto da gente, se chama um espaço. Eu estou dentro desse espaço, né? Então tudo que acontece aqui nessa sala, acontece comigo, né? Dentro desse espaço da sala de aula, né? E aí na sua casa, a mesma coisa. O que é que está dentro desse espaço da sua casa, né? Então é o quarto, é uma sala, é uma cozinha. Então os objetos desse, do espaço da sala de aula, do espaço da sua sala da casa, vai ser diferente do que tem, né? Na cozinha, por exemplo. Então é importante, por exemplo, né? A sua mãe falar, ô fulano, né? Ô Joãozinho, pegue aí a cadeira que está na frente. Então você tem que saber qual é, se posicionar, o que está à frente e o que está atrás de você. Tá bom? Aí aqui, observando agora essa imagem, né? Eu queria saber de vocês. Quantas crianças estão à frente da professora? Na frente dela. Então, ó, tem um aqui, um, dois, três. Essa menina aqui, esse menino, a gente pode considerar que eles estão à frente da professora? Na frente dela? Não, né? Eles estão do lado da professora, né? Esse daqui, de azul, essa menina e essa, eles estão do lado dela. Esses três aqui estão à frente da professora. E o que é que está atrás dela? Tem alguma coisa atrás dela? Sim, né? Uma estante cheia de livros, né? Então, atrás dela tem os livros, na frente tem essas crianças. Agora, se essa professora aqui, ó, virasse de costas para essas crianças aqui, o que é que estaria à frente dela? Se ela ficasse de costas. A estante ficaria de frente para ela. E ela ficaria de costas para os, para as crianças aqui, que antes ela estava de frente, né? Então, por isso é importante a gente saber, né, se localizar, saber dar nomes a essas posições, né? Para que, quando for necessário, né, a gente saber se localizar com autonomia, tá certo? Então, aqui, por exemplo, né, quem é que está na frente? É o qual bicicleta? Essa bicicleta está à frente, né? E essa está atrás, a menininha está atrás. Outra imagem. O menininho ali está de olho fechado. O que é que tem à frente da árvore? Tem, ó, o matinho aqui, né? Na frente do matinho tem o quê? Outra criança, né? Então, aqui, quem é que está, né, atrás da árvore? Qual a criança que está atrás da árvore? Nesse caso aqui, ó, é esse menininho que está escondendo o outro. Está brincando de esconde-esconde, né? A Pro trouxe aqui um jogo para a gente fazer. E depois a gente vai fazer alguns registros, tá joia? Deixa eu parar aqui e compartilhar o jogo. Prontinho. Vamos lá. Prontinho. Vamos lá. Preparem-se. Qual é a posição da bexiga amarela? Ó, onde é que está a bexiga amarela? Ela está na frente do urso? Ela está atrás da raquete? Ou entre a bexiga vermelha e o trenzinho? Está atrás da raquete, né? Será? Ó a raquete aqui. Falei o quê? Atrás da raquete. Vamos ver a resposta. Joia. Vamos lá para o próximo. Pergunta 2. O ônibus amarelo está... Aqui o ônibus amarelo, ó. Na frente da nave espacial? Sim, né? Está na frente. Atrás da nave espacial? Não, a nave está lá no fundo, né? Ou entre os blocos roxo e vermelho? Ó, o roxo e vermelho está aqui. Não é, né? Então é a letra A. Letra A. Vamos ver a pontuação, né? Show. Vamos lá para o próximo. Pergunta 3. O robô... Cadê o robô? Aqui o robô. Ele está atrás da caixa de brinquedos? Não, né? Está na frente. Ele está entre a bola colorida e a nave espacial? Não, né? A nave está aqui e a bola também. Ele está entre o menino e a nave espacial? Ó, o menino aqui e a nave aqui. Ele está entre a nave espacial. Massa, vamos para o próximo. Olha, ganhamos um bônus round. Eu tenho que adivinhar a carta. Olha, essa aqui, ó. Ai, cadê ela? Ai. Ganhei 200 pontos. Vamos lá para o próximo. Próxima pergunta. Pergunta 4. A caixa de brinquedos, essa aqui, ó. Está atrás do robô? Pode ser. Na frente do robô? Não, né? A caixa está lá no fundo. Ou entre o robô e o menino? Não tem nada aqui entre o robô e o menino. Só a bola vermelha, né? Então, a caixa, a caixa de brinquedos está atrás do robô. Vamos para o próximo. Pergunta 5. Qual brinquedo está à direita do ursinho, né? Então, aqui, ó. Olhando para o ursinho, a direita é essa aqui, ó. O que é que está à direita do ursinho? É o trenzinho? Não. É a bola de basquete? Sim, né? Ou a bexiga? A bexiga está do lado esquerdo. A bola de basquete. Esse aqui, ó, é o lado direito. E esse aqui é o lado esquerdo. Você provavelmente está vendo a pró espelhada aí, tá certo? Pergunta 6. A esquerda do robô, aqui, a gente viu que é a direita. A esquerda vai ser esse daqui. Então, o que é que está à esquerda do robô? É a nave espacial? Pode ser. É o menino? Não, o menino está do lado direito, né? Ou é o skate? Não. É a nave espacial. O skate está aí em cima, né? Acabamos o jogo. Vamos ver a pontuação? Olha quanta pontuação nós fizemos. Bem alta, né? Agora a gente vai fazer uma atividade lá no quadro branco. Eu tenho uns desafios para vocês. Opa. Pronto. Então, vamos lá. Bastante atenção aí para responder a essas perguntas, tá certo? Então, façam aí no seu material, no seu caderno, façam aí um desenho como esse. Uma casa, uma árvore, a casa nesse formato aqui. Tente desenhar desse jeitinho que a pró fez aqui, tá certo? E aí vocês vão desenhar, quando dá para falar, esses animais no lugar aqui, ó, que a atividade está pedindo. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, o cachorro, o gato e o coelho. Você pode desenhar, pode escrever o nome, tá certo? Se você tiver um tempinho aí, você pode, se estiver pelo YouTube, você pode parar a aula, né? Procurar até imagens e colar, usar a criatividade aí. Ou só desenhar o bichinho mesmo, né? Então, você pode fazer o coelho assim, ó. Com as orelhinhas grandes do coelho, né? O olhinho. Pronto, faz o coelhinho. Faz o coelhinho. Pode fazer o gatinho. Ó, o gatinho ficou meio triste, né? O gatinho e o cachorrinho. Vixe, o cachorrinho ficou meio estranho. Você pode fazer só o rostinho dos bichinhos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos, vou colocar o gatinho em cima do telhado. Então, eu posso colocar o gatinho aqui? Posso colocar aí? Não, né? Posso colocar o gatinho aqui? Atrás da casa? Também não. Na frente da casa? Não, é colocar em cima, né? Então, na parte de cima do telhado. Ou na parte de cima. Agora, a gente vai colocar o cachorro na frente da casa. Então, eu posso colocar o cachorro aqui. Aqui. Se eu colocar aqui, vai estar onde? Do lado, né? Se eu colocar aqui também, vai estar do lado da árvore. Então, para ficar na frente, eu tenho que colocar aqui, ó. Certo? E o coelho atrás da casa? Posso colocar aqui na árvore? Não, né? Nenhum dos lados é atrás, tá certo? Vamos para outro desafio agora. Esse aqui vai precisar bastante atenção, porque a gente vai ter que observar cada característica dos meninos, né? E a posição em que eles estão. Então, em alguns momentos, a prova vai falar esquerda e direita. Então, se você está olhando para a pró, essa minha mão, ó, é a mão direita. Então, provavelmente, você está olhando para a pró e a sua mão já está trocada, tá certo? Então, se você quiser saber qual é a sua mão direita, você pode ficar aí, ó, de frente para a televisão, se você estiver assistindo televisão. E você vai achar a sua mão direita, tá bom? Então, a pró está levantando aqui, ó, a mão direita e a mão esquerda, certo? Então, vamos lá para a primeira dica que a pró trouxe aqui, ó, para a gente tentar adivinhar, né? Adivinhar não, a gente vai tentar identificar cada criança. Então, a primeira dica que tem aqui, ó, Fabrício usa óculos. Então, a gente vai olhar qual dos meninos aqui usa óculos. O que estiver usando óculos vai ser quem? Fabrício. Aí, eu vou vir aqui e vou colocar o nome, Fabrício, tá bom? Então, vamos lá. Qual é? Esse aqui usa óculos? Não usa. Já achamos um que usa óculos. Será que tem outro que usa óculos? A gente tem que ver. Esse não usa, esse também não, também não e também não. Então, esse aqui ó, é Fabrício. Já vou colocar aqui o nome dele, ó. Deixa eu botar outra cor, né? Para ficar mais. Ó. Fa. Deixa a pró. Trocar aqui. Fabrício. Pronto. Vou colocar aqui uma cor para a gente saber que esse é Fabrício, tá certo? Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho só. Fabrício. Já ó, podemos marcar aqui que a gente já resolveu esse problema aqui. Vamos para a próxima dica. Cláudio está à esquerda de Bruno e usa boné. Quem é que usa boné? É Cláudio ou é Bruno? Cláudio, né? Cláudio está à esquerda de Bruno e usa boné. Então, o que estiver usando boné vai ser quem? Cláudio. Então, vamos ver. Esse aqui não usa boné, então não é Cláudio. Esse aqui a gente já viu que é Fabrício. Esse está sem boné, sem boné. Olha o único que tem um boné. Então, esse é quem? Cláudio. Vou colocar aqui o nome dele, ó. Cláudio. Já resolvemos esse aqui, ó. De Cláudio. Já sabemos quem é ele. Lúcio está entre Fabrício e Rafael. Então, só pode ter, ó. Fabrício está aqui. Esse aqui pode ser ele? Não, né? Porque não tem outra pessoa do outro lado. Então, tem que ser alguém que está, ó. Entre Fabrício e outra pessoa. Então, ó. Quem é que Lúcio está entre Fabrício e Rafael? É, a gente já descobriu que aqui, ó, é Lúcio. E o outro aqui, hein? Rafael. A gente já descobriu dois ao mesmo tempo. Então, ó. Lúcio. Lúcio. E esse aqui é Rafael. Então, eu vou escrever aqui o nome, ó. Rafael, que a gente já sabe. Rafael. Deixa eu botar assim, ó. Rafael. Ficou muito empinado, né? Pronto. Rafael. Já resolvemos esse aqui, ó. Lúcio e Rafael. Olha só. Rafael está à esquerda de Lúcio. Vamos conferir se é isso mesmo, ó. Aqui, ó. É a esquerda. Né? Aqui, essa mão aqui de Lúcio, ó. É a direita. E essa é a esquerda. Rafael está à esquerda de Lúcio. Né? Luciano está à direita de Fabrício. Lembra que a Pró falou que essa é a direita? Se a Pró ficar de costas pra vocês, essa minha mão, ó, vai ser igual a de Fabrício. Então, essa aqui, ó, é a direita e essa é a esquerda. Então, aqui, quem é esse? Luciano, que está à direita de Fabrício. Luciano. Então, a gente já arriscou isso aqui também, ó. Bruno está à direita de Rafael. Ó, direita. À esquerda, ó. Aqui é à direita e aqui é à esquerda. Então, quem está aqui, ó? Bruno. Bruno. Vamos ver se é esse mesmo, ó. Bruno. Já arriscamos esse aqui, ó. Bruno não está perto de Luciano. Não está mesmo. Ó, Luciano, onde é que está? Olha onde é que Bruno está bem longe, né? Um está bem longe do outro. Joia, ó. Bruno não está perto de Luciano. Já resolvemos isso. E Rafael está à esquerda de Lúcio, que foi já o que já vimos, né? Olha só. Conseguimos resolver esse enigma, né? Se a gente fosse numerar aqui, ó, os meninos, né? Se a Pró fosse colocar aqui o número. Então, Luciano seria o número um. Deixa eu colocar outra cor. Ficou bem bagunçadinho, né? Vou botar vermelho. Número um, número dois, número três, quatro, cinco, seis. Se eu fosse perguntar para vocês qual é o menino que está em primeiro lugar. Então, o número um é o menino que é Luciano, né? Se eu perguntar para vocês quem é o menino que está na última posição, né? No número seis, é o Cláudio. Se eu perguntar para vocês quem está na frente de Lúcio, é, ó, Fabrício. Quem está atrás de Lúcio? Rafael. Aqui agora, ó, quem está na frente de Cláudio? Bruno. E quem está atrás de Rafael, Bruno também. Deu para entender? Então, aqui, ó, deixa a Pró colocar aqui, uma, opa, a caneta. Uma cadeira, ó. Desenho uma cadeira. E aqui a Pró vai desenhar uma mesa. Uma mesa. Que, se eu perguntar para vocês, ó, aqui está a Pró sentada na cadeira e na mesa. Se eu perguntar para vocês o que está à frente desse bonequinho, é o que? A mesa, né? A mesa está à frente do boneco. Foi a mesma pergunta que a Pró fez lá no início, tá certo? Se eu colocasse aqui agora, ó, um jarro de plantas, ó. Colocar um jarro de plantas. E eu perguntar, quem é que está à frente da mesa? É o jarro ou a cadeira? Quem está na frente da mesa é o jarro, né? Atrás da mesa estão a cadeira, né? E a pessoa que está sentada. Então, sempre quando a gente for perguntar a posição de algo, a gente vai precisar sempre dar um ponto de referência. Então, não adianta só perguntar quem está na frente, né? Quem está no fundo, quem está atrás. A gente vai ter que sempre fazer essa pergunta com base num ponto de referência. Tá certo? Não adianta a gente perguntar quem está na frente. Tem que dizer na frente de que é que você quer saber. Igual aqui na atividade, né? Na atividade a gente foi vendo, ó, um menino em relação ao outro. A posição de um influenciava na posição do outro. Não dá pra gente adivinhar aqui do nada. A gente sempre precisa de um ponto de referência pra fazer a pergunta. Lá no jogo que nós fizemos anteriormente, né? Vocês lembram? A pró, né? Tinha uma imagem de um jogo, de um cenário, né? De uma criança brincando. E a pró, né? E o jogo ia perguntando. Com relação à bola, né? A bola está na frente da nave ou está atrás da nave, né? Então, a gente sempre observa um objeto com relação a outro. Tá certo? Então, lembre-se sempre disso pra se localizar aí. Vão brincando. Tem algumas brincadeiras pra vocês brincarem aí na casa de vocês, né? Vocês podem colocar. Pega o da frente, pega o de trás, né? E ir brincando, né? E ir aprendendo e desenvolvendo essa lateralidade. Tá joia? Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Observem aí o que é que está na frente da casa de vocês. O que é que está no fundo da casa de vocês, né? Se tem alguma quadra aí perto da casa de vocês, né? O que é que tem na frente da quadra? O que é que tem no fundo? E vão aí observando, fazendo experiências, tá certo? E aprendendo cada vez mais. Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.